Pode ir, produção? Começando mais uma transformação hoje, nós vemos as ruas pra saber se alguém topa participar dessa mudança radical. Vamos abordar essa coisa estranha aqui. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem. Qual o seu nome? É, Lucas. Lucas, você topa participar de uma mudança radical na sua vida? Ah, topo sim. Você é satisfeito com o seu visual? Ah, cara, eu tô satisfeito. Mas dá pra melhorar. Vamos nessa, então? Cara, até iria, mas eu tenho que perguntar ao meu patrão que se eu posso... Não se preocupe, tá bom? Nós já falamos com ele. Vamos lá. Nós trouxemos aqui agora pra você mudar o seu estilo, mudar seu guarda-roupa, escolher roupas novas. Calma, não se emocione, hein? Olha essa blusa aqui, combinou até com a minha blusa do Flamengo, cara. Óbvio, tem cada coisa, né? Cada gosto. Isso aqui é festa junina, amigo. Nós estamos no começo do ano, isso aí já passou há muito tempo. Então, escolhemos outro terno pra você experimentar. Vai lá que a gente já quer ver essa mudança. Igual uma galinha da Angola? E aí, como que tá aí dentro? Conta pra gente. Eu não gostei não, viu, parceiro? Ficou estranho? O que você tá falando alto, gente? Você tem mania, né, de gritar esse porvinho que foi criado debaixo da cachoeira? Eu tô gritando. Agora eu tô gritando. Não, gente, corta.